Você que ficou em casa, eu lhe convido a fazer um pedalzinho com o 01 aí. E o horário é esse, pingo de meio-dia, viu? Meio-dia! Cadê tu, Rodrigo? Meio-dia! É o horário que o Rodrigo gosta, com fome e é meio-dia, viu? Olha o sol aí! Chegue, papai, chegue! Chegue pra essa molezinha! Bora, Xande! Tchau!